Como uma terapia integrativa de saúde e sobre isso nós vamos conversar com a Bianca A Bianca que é mestre reikiana e vai explicar pra gente um pouquinho sobre o que é o reiki, né Bianca? Obrigada, viu, por receber a gente. O que é o reiki? O reiki é uma prática integrativa, aonde você, através da canalização do reiki, você pode aplicar no paciente, no cliente Trazendo benefícios como saúde física, mental, emocional e até mesmo energética E pra eu me tornar uma reikiana, é simples assim como no passo de mágicas ou não? Se você fizer o curso de reiki, ele tem a duração do nível 1 de apenas 8 horas E aí você vai ser iniciada por um mestre reiki e aí você já pode aplicar o reiki, já tá atendendo seus familiares Porque você não precisa ser somente terapeuta, você também pode ser uma terapeuta de si e da sua família também Bom, Fernanda, eu não fiz esse curso de 8 horas, mas eu estou aqui Nós temos uma modelo que daqui a pouquinho vai estar chegando aqui Pra eu te auxiliar, Bianca, nessa prática do reiki, eu posso te auxiliar? Como que vai ser o processo? Você vai me auxiliar porque eu vou te direcionar como uma aluna Como se você fosse minha aluna e eu vou te ensinar como aplicar reiki no paciente Você trabalha com o que? Essas pedras, elas auxiliam em o que? Então, dentro do reiki, você pode associar algumas práticas como óleos essenciais, as pedras, a cromoterapia, a auriculoterapia Que a gente vai, vou te colocar aqui na mão na massa pra fazer Então fica aí, que é agora! Vamos um passo de mágicas! A nossa paciente tá deitada aqui, nossa paciente, modelo E como a Bianca trabalha com práticas integrativas, além do reiki, a gente vai começar aplicando as pedras Associando as pedrinhas nos centros energéticos dela Centro energético à cabeça, que são como se fosse portais pra receber a energia Cada centro energético corresponde a uma glândula energética Vai posicionar aqui, bem aqui no meio, na garganta, no coração, no estômago O estômago é bem aqui assim, mais um pouquinho pra baixo Aí tá ótimo! Vem pra baixo do umbigo dela, você vai posicionar E lá no, entre as pernas dela, porque tem um chakra associado aí nessa região Bom, as pedras já estão nos pontos importantes, né? Nos chakras E aí você trabalha também com óleo essencial E esse aqui a gente vai espirrar na palma das mãos dela Isso! Qual que é a importância, qual que é a necessidade desse óleo? Esse aí a gente vai trabalhar uma sinergia de olhos Que se chama Calma na Alma Pra ajudar ela a relaxar, ela a ficar bem E sentir, né? Já sintonizar com todo esse movimento que a gente tá trabalhando com ela Eu fui atrevida e coloquei na minha mão também pra sentir o cheirinho O que que tem aqui? Capim, limão? Capim, limão, lavanda e verbena Vamos lá nos pés e vai segurar um pé e depois o outro Então agora você vai aplicar o reiki na parte de trás da paciente É isso, né? Então a gente vai virar modelo A Bianca agora eu vou deixar por conta dela Porque daí é uma conta, por conta de dor, né? Eu não tenho esse nível de reiki Você sente dor aqui? Pois é, a paciente já parece que tá até mais relaxada, né? A gente sente uma diferença, né? Não sei se você aí em casa, você Fernanda, percebe Parece que tem, e como a Bianca falou no começo, que tudo é energia, né? No finalzinho, Bianca, eu percebi que você fez um gestual com as suas mãos O que que é isso? É religioso? Não é? Ficou a dúvida Não tem religião, como eu disse, né? O reiki não é uma prática religiosa, não envolve nada Mikau Isui, que é o mestre reiki, deixou dentro dos ensinamentos dele alguns símbolos E dentro desses símbolos, a gente pode aplicar tanto em ambientes quanto no cliente Então ela recebeu a energia também junto com esse símbolo que dentro do curso você vai aprender E é isso, Fernanda Eu vou terminar aqui, espero que você tenha gostado Bianca, como que eu me saí sendo sua aluna de reiki? Nossa, você tem que ser uma reikiada Fernanda, esse quadro, daqui a pouco vai me tirar do seu programa? Porque cada vez que eu faço job do dia, a pessoa me quer pra sua empresa, me quer pro seu negócio Tô ficando lisonjeada, tô ficando vaidosa, Fernanda Tchau, tchau!